Olha só, a região sul sofreu bastante com o clima e já não é de hoje, não é deste ano, já vem de um bom tempo. O produtor rural foi obrigado a assistir então as consequências do temporal na própria lavoura, junto com a água ou só o escaldante, não importa. Realmente, muito produtor gaúcho de Santa Catarina, do Paraná, enfrentou muita dificuldade. Por isso, o seguro pode ser a saída para muitos agricultores e pecuaristas, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Só que está difícil contar com esse recurso. Vamos saber mais aí com Elmar Conrad, que é o vice-presidente da Farsul. Olá, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, com satisfação que a gente participa desse programa do canal Agromais e o programa Agromais também, com o Fábio Salema. É interessante a gente discutir isso aí, porque realmente o agro é uma fábrica de céu aberto e nós estamos aí, o Rio Grande do Sul, esse ano, por conta e risco, ou seja, sem qualquer proteção, seja tanto seguro, de mitigação, que tem duas maneiras, ou é para o agro é seguro. E pelas normas atuais que foram, pelas sequências de perdas, que o Rio Grande teve uma perda em 20, teve uma média de 31 sacos, 21 safra normal, 57, 22, uma perda muito grande, 24 sacos de média, perdemos mais de 11 milhões de toneladas naquele ano, e na safra 22, 23, obviamente com outra perda, porque a média foi 36, também tivemos 8 milhões de perdas. Isso aí trouxe uma consequência muito pior do que até então era o seguro agrícola para o Estado do Rio Grande do Sul. Dobrou-se o valor da alíquota, que era 9 até 10%, chegando a 14, 17, e agora no último ano, em torno de 20%. Também diminuiu-se o nível de cobertura, que nós tínhamos como uma referência, que no 19, 20 foi de 40 sacos por hectare, 22, pela alta impacto que deu, reduziu já significativamente para 29, 26, 25 sacos, e agora no último ano, em virtude de outro impacto sofrido, tivemos uma redução muito substancial em todas as seguradoras, praticamente de todas, só 3 ou 4 ficaram no Rio Grande do Sul, e aí a média de amparo seria em torno de 20, 23, o máximo 25 sacos, com um custo de 20%, obviamente, dobrou-se o custo e reduziu-se pela metade, 50% o nível de cobertura. Isso aí fez com que, tem uma reportagem, inclusive, colocada pela Zero Hora, que a gente alimentou as informações preocupadíssimas, que somos, porque somos da vice-presidente da federação e também da comissão de crédito rural, que o Rio Grande do Sul plantou esse ano por conta e risco. E tem mais, as normas do crédito colocam o seguinte, que quando tu planta sem mitigação e pega crédito rural, tu não tem o direito sequer de buscar a equalização dos juros na condição contratual, e sim na condição de pessoa física, obviamente, com CDI mais 4, mais 5%, que é o que, inclusive, houve nos últimos dois anos aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Na safra 22-23 nós tivemos uma quebra de 39%, na safra 21-22 a quebra foi de 47%, e até então, normalmente, o Banco Central, as resoluções através do Banco Central, ou através do Ministério da Fazenda e Agricultura, vinha uma resolução que trazia as posições de equalização dos juros para prorrogações dos custeios, que safra mal colhida ou mal vendida não existe de recuperação, onde normalmente se equalizava-se os juros na condição contratual. Nada disso veio, e obviamente estamos aí praticamente, com exceção da agência do Banco Brasil, que prorrogou na condição contratual, todas as contratações não pagas no ano 21-22 e 22-23 do ano agrícola, seja de soja, seja de milho ou seja de trigo também, a repartuação é justamente no juros de mercado livre, ou seja, CDI mais 4. Isso aí é incompatível com o setor que teve. Nas duas últimas safras aí, vamos falar da safra 22-23, plantamos com a soja num custo de 160-170, com um acréscimo no custo de produção em consequência disso de 42-45% e uma redução no preço na hora de vender, além da redução produtiva de 57, que é o normal para 36 sacos, tivemos uma redução no preço de 45%. Olha, tu soma 42% de perda na soma do custo de produção, 45% na perda de preço mais a perda de produtividade, fica uma conta assim impagável. E obviamente nós precisamos, exemplo do que hoje está fazendo o Mato Grosso e os demais estados, com 20% de quebra, já estamos fazendo movimento no sentido de buscar uma posição que venha amenizar o impacto, principalmente porque a quebra de 20% vem acrescida de mais 50% no preço da soja, que estava 140-150 e voltou aí a R$ 90, R$ 100, dependendo da fonte do Brasil. Então, realmente, o Brasil agro está vivendo um momento muito difícil e nós acreditamos justamente que, como é a principal sustentáculo econômico da Bolsa Comercial e também do superávit comercial versus importação e exportação, que terá que ter justamente um apoio da esfera federal no sentido assim de trazer não perdão e muito menos redução de dívida, mas sim uma repactuação com carência, com juros compatíveis ao setor, porque quem perde 50%, 60% ou até 80% de rentabilidade em duas ou três safras consecutivas, que é o caso do Rio Grande do Sul, e uma a nível do Brasil todo, que estão perdendo 50% no preço e 20% na produção, não existe juros de 8%, 12% que vai cobrir esse déficit. Então, realmente, as entidades estão unidas, as federações, juntamente com a Confederação Nacional, a CNA. Nós tivemos as sequências de reuniões com a Comissão de Cereais Fibro-Laginosos, depois a Comissão de Crédito e o João Martins, presidente da CNA, entregou um documento ao Ministério da Agricultura e esse levou ao Ministério da Fazenda, pedindo justamente condições de repactuação e medidas que vêm trazer o impacto para suavizar, caso contrário, vai afletar primeiramente o produtor, mas depois afeta toda a economia do município, do Estado e também do Brasil. Zé, a gente mostra aqui, a gente está seguindo atento a essa situação, já faz um tempo, inclusive, a gente ouve produtores com muita dificuldade, porque a terra, às vezes, numa época de muita chuva, ficava encharcada, mal tinha condições de chegar para colher a soja. E, de outro passo, isso acabava não respeitando ali a janela das culturas, atrasando, enfim, o plantio da próxima. Agora, como é que o governo tem trabalhado? Vocês têm tido uma resposta, porque não apenas a região sul, a gente sabe que esse drama climático está no centro-oeste, está no norte, mas como é que o governo tem trabalhado? Vocês têm visto uma saída a longo prazo, ou a curto prazo, perdão? Eu estive participando de duas reuniões muito importantes, inclusive, com a participação do Ministério da Agricultura aqui em Ibirubá, inclusive, na abertura da colheita oficial do milho e também a comemoração de 60 anos da empresa Vence Tudo. Estava aqui o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, estava também o Wilson Vaz e também estava o gestor de risco, o Jonath Pulgueiro. Onde a gente, justamente, colocava a situação dramática do Brasil e, obviamente, três vezes pior aqui no Rio Grande do Sul em virtude das repetidas e consecutivas quebras de safra. E também tivemos uma oportunidade com o Ministro da Agricultura, em dezembro, juntamente a Farsul com a Ossergues e a Sergues, buscando alternativas para amenizar o impacto no que diz respeito às cooperativas, que estão aí com 3,2 bilhões de dinheiro a receber dos produtores e não recebido em virtude dessas quebras de safra. E a condição que foi dada, as cooperativas não pegaram e nós, produtores, também não podemos pegar. Na condição de repactuação, na condição oferecida, através do BNDES, de pegar um recurso em dólar, mais a variação cambial e juros de 7 a 8%, isso aí torna-se um risco muito grande, que a nossa instabilidade econômica desse país, com déficit orçamentário nos patamares que estão, a gente não sabe o valor do dólar amanhã ou depois. Então, realmente, quem planta com uma margem que pede nos 10 produtos quanto eu pago e no 11º que tu vende quanto me pagam, nós não podemos assumir o risco do clima, o risco de não termos seguro e não ter proagro, não ter mitigação, e ainda assumir o risco cambial. Quer dizer, seria muito amadorismo por parte de nossas entidades de liderança se aceitarmos isso. Então, eu acredito que se não vier uma medida mais favorável de forma direta do Executivo ou através das resoluções do Banco Central, do Ministério da Fazenda, o Congresso Nacional, através da Frente Parlamentar do Agronegócio, vai ter que levar a rediscussão para, primeiramente, aos deputados, depois ao senador, e criar uma lei específica. Não vamos falar em condições de perdão, nem de securitização, de nada, mas numa condição compatível com a realidade de rentabilidade do setor e, ao mesmo tempo, dos riscos vividos e considerando que, no próximo ano, o Rio Grande do Sul, novamente, está por conta e risco. E, esse ano, nós tínhamos o efeito do El Ninho. Foi muita chuva no começo, prejudicou, deu destruição urbanas e violentas, que situação de calamidade no setor urbano. Em situações anteriores, duas ou três consecutivas em quatro anos de perdas por estiagem, situação de emergência. Então, quer dizer, realmente a situação é muito mais agravada do que a sensibilidade econômica e política do nível federal tem percebido e oferecido a nós. Então, nas reuniões que eu colocava, tanto a eles de forma direta, como também tive uma reunião em Campo Novo, numa feira, com a pirâmide política, chamo de pirâmide política, porque estávamos lá desde vereadores a senadores. E botei na responsabilidade, como entidade que representa a Farsul, que é uma das federações junto ao sistema CNA, e estamos irmanados também com a OCERC, as cooperativas, com a OCB, com todas as entidades representativas do setor, aos nossos parlamentares, tanto deputados federais quanto senadores, a criarem uma alternativa viável para o setor, que é o principal setor econômico, que traz a sustentação de rentabilidade, de superávit, no que diz respeito ao resultado cambial, superávit de dólar, e, ao mesmo tempo, da grande massa de emprego nesse Brasil, de forma direta e indireta, que é o setor econômico mais importante do Brasil. Então, deveremos ter um tratamento de forma compatível com a realidade que o setor exige. Salientamos que nós não temos sequer um seguro que paga os custos orçamentários, ou seja, insumos e serviço. Enquanto que os nossos países concorrentes, seja a Europa, seja os Estados Unidos, além do valor de seguro compatível com a média dos últimos anos, de preço e produção, eles têm subsídio por hectare, de tantos valores por hectare, para produzir e para manter de forma a sustentabilidade econômica, ecológica e social, no setor agro, subsídio por os seus governantes. E nós não temos sequer nada disso. No mínimo que a gente merece é condição de renegociação em condições pactuadas que o setor possa absorver. Não queremos criar um índice, uma definição de um parâmetro, mas que seja discutido de forma técnica, entre o setor privado e público, que vem a ser absorvido sem dar esse impacto maior na economia, tanto do município, quanto do Estado e, principalmente, do Brasil. José, eu quero agradecer, então, a participação do Elmar Conrad, que é vice-presidente da FASUR, trazendo essa análise da situação, dessa realidade, principalmente dos produtores da região sul. Agora, só trazendo a ausência de qualquer medida, nesse momento de assistência para resgate, não, como o senhor disse, de perdão, é a questão também da insegurança, não só para os produtores, mas também no mercado em geral. É assim que a gente vai acompanhar. Qualquer novidade, por favor, a gente conta aí com o retorno, com as notícias. Muito obrigado, Elmar Conrad. Boa tarde. E só para encerrar, eu acho que é importante colocar, se der um espacinho aí, que é o seguinte, que toda essa situação está criando uma inviabilidade na acessibilidade do crédito rural para a próxima safra. E o produtor tem que ter condições emocionais e econômicas para continuar produzindo, e nós temos produto de qualidade e preços baratos para o consumidor. A gente volta a tratar desse assunto, porque também é importante. Muito obrigado, Conrad.